A produção russa Dream Mover foi o filme escolhido para abrir a 13ª edição do Cine Fantasy. Dream Mover é um filme russo, é uma história de ficção científica banhada em muito afeto. Acho que é um momento em que o mundo está olhando muito para a Rússia. É uma Rússia de amor, é uma Rússia de fantasia. Então a gente está trazendo esse recorte para o festival. Dream Mover é um filme sobre amor e sobre soledade, e eu espero que é uma esperança. E para nós São Paulo e o Brasil parecem um outro planeta, um outro dimensão. E estar aqui e estar no Cine Fantasy é um milagro. É um milagro. E aí Legenda Adriana Zanotto